Talibas, 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 Talibas E aí Amém. Bom, pegada e curpa e move, dizei, o choro é claro Vai começar, dá-lhe valha, mano na laria, o ato Paraguá, sou a bom curpa, trá, 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 vai Vácilá, dá-lhe valha, mano na laria, o ato Vai começar, sou a bom curpa, trá, 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 vai Ora me tem, não te cuente, isqueta, isa man, morros bom boqueta Laca energia, vai roll, move, move, queda com sol Cete rio e bran, mano na laria, o ato Vai com o dia, a simbocos Calibro, vou lá, dengue, danse, tu rende, é da vibe, den trans E cheque, sata, dengue, vizinho, o piri, babalanz E namo, fim, te rup, nae, baby, baila, libero, badu Bom, pegada e curpa e move, dizei, o choro é claro Energy, energy, lega me, o a simbocin, energy E aí, energy, energy, lega me, o a simbocin, energy Chique, veli, man, chique, veli, não morre, gefeat, mam e shake, babalanz Chique, veli, man, chique, veli, não morre, gefeat, mam e shake, babalanz Vai pra, vai pra, todo te fute, a simbocin, mam e fete, plat Vai pra, vai pra, todo te fute, a simbocin, mam e fete, plat Matina Estela do Loss Floss Awe e o E no da Floss Floss Basta não score de barra E consegui o atento da bola com a missa E mocha não consegui a tua torta bacila Get bo Groovo, me da Get me Groovo Basta e consegui o tema que vai faltar Basta to Calibo, vou lá, vim e dança Durante a vibe, vim e trance E chequeça, vim e vizinho O píri, babalãs E na moça, vim de rupnai, baby Baila de ver o bagul Bom, pega lá, que curpe, bobe Diz e o joinha, é clã Ai com a missa Dá-lhe, balea, mana na laria, guaco Zaraguá, sói a bom curpa Tra, 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 vai Basta lá, dá-lhe, balea, mana na laria, guaco Ai com a missa Dá-lhe, balea, mana na laria, guaco Zaraguá, sói a bom curpa Tra, 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 vai Zaraguá, sói a bom curpa Basta lá, dá-lhe, balea, mana na laria, guaco Ai com a missa Dá-lhe, balea, mana na laria, guaco TROBO MIŁA